Olá, aqui é a Corretora Bags, mais uma vez falando com vocês diretamente do estande do Bens da Construtora Graal para apresentar o projeto Alto Itaquera e agora o mais breve lançamento do Conecta. A procura pelo Alto Itaquera foi tão grande que a Construtora se viu na posição de ter que comprar um outro terreno para atender a demanda. Isso que dá, apresentar empreendimentos com qualidade diferencial. No Alto Itaquera teremos três torres com a Z completa, um pouquinho mais para você, já solta. E o Conecta vai estar apenas a duas quadras na estação CPTM, Dom Bosco, que será uma torre só. Mas em questão de preço, benefícios e brindes serão os mesmos. E ligue já para a sua Corretora Bags, 4523-49059, 4523-49059 para o seu apartamento. Ará!